Eu queria começar. Por um caso clássico que todo mundo está, enfim, a gente, a nossa, a FAO se mobilizou bastante, a comunidade da FAO se mobilizou efetivamente, a Gisele, enfim, e todos, uma boa parte dos docentes, a gente teve uma participação grande aí nessa, na defesa e a sociedade civil também se apresentou, que é o caso do Complexo Vaz Guimarães do Ginásio do Ibirapuera. Ele é um edifício que reúne aí uma série de elementos que o fariam, que nos fariam compreendê-lo como patrimônio, quase elementos inequívocos de uma cartilha possível do que a gente pode entender como um monumento arquitetônico. Primeiro porque ele foi concebido a partir de uma ideia de monumentalidade arquitetônica, e ele é uma arquitetura autoral que se insere numa história da arquitetura brasileira, numa história da cidade de São Paulo, com um aparelho técnico condizente com essa monumentalidade, enfrentando uma determinada noção de tecnologia, com uma apropriação social e uso social continuado, diverso e apropriado pelas comunidades que ali partiam daquele espaço, com uma arquitetura de nome e sobrenome. Então ele congregaria daí uma série de fatores que nos fariam quase torná-los inequivocamente patrimônio, embora a gente saiba que o patrimônio não existe na imanência, não existe nas coisas em si, mas ele reúne então uma série de condicionantes que nos permitiriam com muita facilidade selecioná-lo como patrimônio. Entretanto, essa não tem sido uma tarefa muito simples, ele está gravemente ameaçado por um projeto privatista que torna esse espaço, destitui os seus usos cotidianos, que são usos esportivos e culturais historicamente realizados, para ali colocar uma série de eventos que não fazem parte ou que não respeitam uma tradição de usos desse mesmo espaço. E a gente poderia se perguntar, mas então por quê? Esse é um casoísmo, como que a gente lida com esse objeto, como é que a gente entende essa dificuldade que está em curso, a batalha para a sua preservação legal, ela não está vencida, isso está ainda acontecendo, e afinal de contas, por que isso aconteceria? Então isso talvez seja um bom pano de fundo para a gente pensar o que se monumentaliza, como se monumentaliza e como se des ou demonumentaliza aí para a partir daquilo que esse projeto tão bacana pretende pensar. Então mesmo naquilo em que não está óbvio, talvez ele precisa ser requestionado o tempo todo. Então o que eu pensei para hoje, o que eu pensei da gente conversar, são a partir de quatro itens que eu espero que não fiquem extensos demais, eu vou tentar seguir aqui um fluxo de pensamento para a gente não se estender, que é primeiro pensar o que é um discurso autorizado do patrimônio, apresentar um pouco esse conceito, discutir esse conceito, ou o que seria uma ortodoxia do patrimônio no Brasil, depois como que São Paulo, pensando mais especificamente em São Paulo, aparece nessas lógicas de patrimônio na ação, e nessas lógicas de permanência e de impasses para superação, que a gente imagina que deve ser superado, já me adiantando, a esse discurso autorizado do patrimônio. Isso me parece que tem que ser feito a partir de uma constatação dessas desigualdades do patrimônio e das lógicas de colonialidade que perpassam toda essa constituição de um discurso autorizado em países como o Brasil, por exemplo, em países fora do eixo, num discurso eurocêntrico, mas isso se aplicaria a muitos outros lugares, mas a gente está olhando para o caso do Brasil, e finalmente alguns desafios e reflexões de algumas possibilidades ou impasses de fato que a gente vive em relação a isso. Então, o discurso autorizado do patrimônio é um conceito cunhado por uma autora que se chama Laura Jane Smith, e é o Authorized Heritage Discourse, a HD é um conceito que ela cunhou a partir de um entendimento de uma série de práticas do campo do patrimônio que se estabelecem na década de 60 e que marcam as nossas relações com esses objetos e as nossas relações com a institucionalidade do patrimônio. No Brasil, a gente tem conceitos correlatos, como a ortodoxia do patrimônio, que é um conceito estabelecido pela Marli Rodrigues, que é uma autora paulista, uma historiadora, ou o quadro social de memória, que também é estabelecido pela Lia Mota, que é uma arquiteta do IFAM, também historiadora da arquitetura. Como que esse campo ortodoxo do patrimônio, ou seja, é uma actuação de saberes e fazeres e de práticas patrimoniais no Brasil que conformam aquilo que quase naturalmente ou de maneira imanente, a gente identifica como um patrimônio a partir de uma identidade forjada da nacionalidade. Então, essas relações entre patrimônio e nação, elas remontam lá ao século XVIII, a partir da constituição da nossa contemporaneidade. No Brasil, essas relações se dão na Primeira República, mas elas ganham força e efetividade a partir da Revolução de 30 e com o Estado Novo elas se estabelecem no que seria o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essas práticas vão estabelecer uma série de peculiaridades entre os intelectuais modernistas, não só arquitetos, mas intelectuais modernistas que estavam na repartição e que vão selecionar, então, uma série de bens ligados ao, produzidos no período colonial brasileiro a partir de uma consideração de excepcionalidade. Então, essa relação que é particular, mas não é exclusiva ao Brasil, das políticas de patrimônio, porque a tradição e modernidade são pares dialéticos sempre conjuntos e sempre comuns, e todo um campo de estudo da tradição mostra isso. No Brasil, isso se opera, então, com aderência a uma ideia de nacionalidade. Isso se constitui, então, o que a gente também chama de um patrimônio hegemônico, ou esse quadro de memória, ou essa ortodoxia, são todos conceitos correlatos para pensar uma ideia de constituição da nacionalidade a partir de uma materialidade arquitetônica. Essa constituição da nacionalidade, de um passado nacional é feita de várias maneiras, pela música, canto orfeônico, pela arte, pelo teatro, uma série de expressões arquitetônicas, expressões culturais, desculpem. Mas, no campo da institucionalidade do patrimônio, é a arquitetura que ganha com esse espaço, esse discurso de autoridade. Existe uma tensão entre os museólogos, entre os historiadores, mas esse lugar, um aparato estatal, ele é ganho por esses arquitetos que a gente eventualmente conhece bem aqui nesse grupo. Então, esse patrimônio hegemônico, de uma maneira bastante simples e talvez didática, demais, vocês me perdoem, ele é constituído por modernistas, então, arquitetos ou não, sobretudo por mineiros, intelectuais mineiros, ele comunga com uma ideia de barroco, o barroco em si não existe, nem se problematiza um barroco histórico, mas uma ideia de um barroco construído e localizado no período colonial brasileiro, então, a ideia de colonial não é de América portuguesa, essa é uma ideia muito mais contemporânea, é o colonial deste nosso território, a partir do qual se constitui uma expressão artística muito específica que vai ter, então, um reconhecimento arquitetônico e pelos arquitetos no que se cunhou de pedra e calo, isso é um jargão, ele é um patrimônio homogêneo, isso é muito importante, porque a parte de... o ensaio de descolonização deve passar, então, pelo questionamento dessa homogeneidade, ele articula a nacionalidade, ele entende não só a arquitetura como monumento, mas as cidades como monumentos homogêneos, em que diversidade, diferença, vão sendo apagadas progressivamente e paulativamente, mas efetivamente, e salvaguardados, então, por um decreto, que é o decreto do tombamento, que existe até hoje e que é mimetizado, então, pelos órgãos regionais, então, ele não está restrito só ao IFAM. Isso dá, então, um quadro de bens tombados que persiste desde o começo, até de 37, até a década de 70, esse é um mapa até institucional oficial do IFAM, eu fui arquiteta do IFAM, então, eu tenho esse mapa, não foi fruto de uma pesquisa diretamente, faz parte de uma formação, esse mapa mostra, então, em que medida, como é que esses bens estão concentrados em Minas Gerais, um pouco no Rio de Janeiro, pontualmente no Nordeste, aí são só cidades, não são todos os bens, e todo um mapa esvaziado, e São Paulo aí não consta, e não vai constar por muito tempo, eu vou chegar no mapa, a partir do momento que São Paulo vai aparecer. Isso tudo já é bastante conhecido, da historiografia, da história, da arquitetura, o que eu acrescento a partir das minhas próprias pesquisas, é que todo esse discurso hegemônico, ele se legitima e se constitui a partir da historiografia da arquitetura brasileira, essa constituição historiográfica brasileira, que é dada pelo Lúcio Costa, que a Joana Mello, que está aqui, também estudou já lá no seu mestrado, essa constituição historiográfica, uma escrita da história da arquitetura, ela vai ser feita por personagens, ela foi feita por personagens intelectuais que faziam parte da institucionalidade do patrimônio no Brasil. Então, o campo de legitimidade das ações, da preservação, ele se dá por um campo da historiografia. Então, aquilo que está reconhecido, estudado, publicado, ele é mais facilmente preservado e, portanto, tombado, a partir de todos esses critérios sobre os quais eu acabei de falar. Isso tudo dá, então, uma fundamentação excessiva nesses critérios que a gente comumente, no campo do patrimônio, chama, ou, enfim, dos autores que eu gosto, chamam de critérios estéticos e estilísticos, eu sei que os historiadores da arte vão fazer essa crítica do que é o estético, o estético é muito mais dinâmico do que imaginar ele como algo ao qual se adere simplesmente determinadas adjetivações, mas, quando a gente fala o estético e o estilístico nessa atribuição, significa uma atribuição meramente, meramente não, ou tão exclusivamente, a partir de um respaldo da historiografia da arquitetura. Então, esses tombamentos que passam a acontecer de 1938 e eu vou dizer para vocês até quase hoje, eles vão ser operativos, vão ser instrumentais dessa própria escrita da arquitetura. São comprovações dessa escrita da arquitetura, sobretudo, feita a partir dos cânones modernos. Eu arrisco dizer que até hoje, e esse é um grande impasse para a gente pensar, mas a gente vai chegar nesse impasse um pouquinho mais adiante. Então, São Paulo, nesse lugar da nação patrimônio, São Paulo aparece logo nesse lugar da nação patrimônio, aparece enviesadamente, ele aparece mais fortemente, enviesadamente, porque é o Mário de Andrade, que representa toda uma modernidade, uma capacidade de articulação de critérios de identidade e de modernidade no Brasil, ele será o primeiro superintendente do IFAM em São Paulo e isso não quer dizer necessariamente uma subversão desses critérios de nação patrimônio, será uma tentativa, todas as ações de patrimônio em São Paulo vão estar extremamente marcadas por esse momento inaugural de seleção daquilo que cabe dentro de um discurso hegemônico. Então, não é um discurso contra-hegemônico, não estou ao contrário, são coisas que cabem nesse discurso hegemônico em que procurar Minas Gerais em São Paulo passa a ser um esforço importante, aí são só algumas imagens, o que talvez facilite ou complique essa descolonização, eu não sei bem, é que no Brasil é uma coincidência da colonialidade com a seleção colonial, isso dá uma camada de interpretação bastante complexa, difícil da gente desfazer quando a gente pensa em descolonizar a chave do patrimônio, porque o que se seleciona são determinados bens escolhidos aleatoriamente aqui, quase aleatoriamente, mas que compõem isso que a gente imaginariamente consegue falar que é patrimônio. Então, há uma ênfase nesse patrimônio em São Paulo pelo IPHAN representativo desses poderes políticos e econômicos com uma exclusão evidente de imigrantes, migrantes, índios, negros, operários, e uma competência de identificação que foi ao longo do tempo sendo delegada aos órgãos estaduais, aos órgãos estaduais, o órgão de fato e o órgão municipal. Para vocês terem uma ideia da extensão desses pactos de colonialidade que eu estou falando, esse é um mapa que eu fiz em 2007 já há bastante tempo, mas que eu quis mostrar ele assim, porque na verdade mudou muito pouco, em que mostra onde se localizam os bens preservados pelo IPHAN em São Paulo, sobretudo na região São Paulo e no Vale do Paraíba, mais próximo de uma constituição colonial e de ocupação, mesmo as cidades de São Vicente, São Sebastião, enfim, Iguab, Cananeia, eles demoraram muito para conseguir entrar e algumas não entraram até hoje. As casas bandeiristas são a quinta essência da identidade, eu acho que não se associou ainda que o monumento bandeirista, a escultura do bandeirista é quem mora nessa casa, acho que não tem A com B nessa história e isso é muito interessante pensar como que eles são monumentos de uma determinada forma de pensar o patrimônio, mas eles não aderem como monumentos públicos de uma identidade paulista, embora eles tenham sido investidos, essas casas tenham sido investidas pesadamente desse lugar, a ponto de que eu tenho uma história que eu sempre gosto de contar, ou sempre que eu tenho oportunidade de contar, eu, como alguns de vocês sabem, eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava no patrimônio estadual lá, eu era diretora de pesquisa e quando eu cheguei em São Paulo, eu vim para trabalhar no IPHAN, em São Paulo e a gente tinha um livro dos bens tombados no estado do Rio de Janeiro e lá no Rio de Janeiro tem Casa Bandeirista, Casa Bandeirista não é só em São Paulo, tem em Minas, tem na América Latina, tem um monte de lugar, e na hora que as pessoas aqui em São Paulo olharam para esse livro e falaram assim, mas isso em São Paulo seria patrimônio nacional, por que lá no Rio de Janeiro não é só estadual? Nem te conto, porque lá no Rio de Janeiro isso daí não é exatamente um patrimônio tão importante assim, então ele adquire um significado muito, ao qual se adere uma imagem de preservação para os modernistas, como se fossem restos a salvaguardar, relíquias, no sentido mesmo de uma relíquia. Isso permanece por muito tempo, mesmo na década de 60, que é uma linha importante de corte nessa história do patrimônio que eu estou tentando traçar aqui com vocês, essa imagem do colonial continua. A historiografia recente do patrimônio no Brasil tem mostrado a aderência que o patrimônio teve durante a ditadura civil-militar, aí uma imagem do presidente, do Renato Soeiro, de Lençóis na Bahia, que foi uma cidade protegida nesse mesmo período, durante a ditadura militar, em que ficam claros esses pactos, uma vez mais, esses monumentos se reiteram, eles são reiterados como lugar de excepcionalidade, novamente ao colonial, e aí se procuram mais e mais cidades para dar conta desse nacional ainda mais hegemônico. Novamente, é uma aposta na arquitetura e novamente é uma aposta no colonial. São Paulo, por exemplo, Iguap, que é uma cidade importante desse período colonial, São Paulo, Iguap não vai ser considerada, existe um estudo Lula e Saia, e depois, enfim, ele diz, olha, essa cidade está diversa demais, ela é muito, ela é muito século XIX, apesar dela ter um traçado urbano colonial, isso daí não tem condição de ser patrimônio nacional, e São Paulo vai se constituindo como esse lugar, ainda reiterando esses aspectos de colonialidade. Tudo isso se transforma de uma maneira muito significativa no final da década de 1970, a partir dos nossos processos de modernização conservadora autoritária, impostos pelo regime militar, por processo de urbanização, e essas duas charges eu trouxe porque elas são muito interessantes, elas são feitas pelo Paulo Caruso na revista Projeto, no comecinho da década de 1980, que dão conta de mostrar essa igreja monumentalizada, essencializada, reificada, ela é um monumento em si, isolado completamente da cidade que está lá crescendo e se transformando, e a charge ao lado é um edifício com todas as qualidades e questões, e uma igreja colonial só tem o SPAM para se fazer presente. Então, começa a se mostrar uma contradição que eu julgo não superada nas nossas condições de patrimônio ainda hoje, que é uma pressão desse processo de metropolização e uma pressão por uma transformação e por uma política de preservação e de memória que não seja necessariamente aquela constituída por esse quadro social de memória. entretanto, isso tudo é um conceito extremamente difícil e tem se revelado extremamente difícil de superar e isso é de fato um problema, um paradigma dessa transformação a partir do final da década de 70 é o Aluísio Magalhães, é um designer, eu trouxe, sei que tem muitos designers e ele é uma figura incontornável mesmo do patrimônio no Brasil, ele desenvolve o programa de referências culturais no Nordeste principalmente ainda durante a ditadura militar e ele é o presidente do que se chama uma fase moderna, um momento de redemocratização, um começo da redemocratização, apesar dele ser um intelectual ligado ao regime militar, ele ressurge no finalzinho dos anos 70 como esse personagem que vai extrapolar e que vai, essa citação é muito conhecida, mas é importante que ela seja dita, que vai dizer, bom, o patrimônio bem cultural ele não tem essa dimensão elitista, ele não é mais só o que é muito bonito ou muito antigo, o belo e o velho e vai ser numa faixa de manifestação muito maior e muito mais geral da cultura. E é exatamente, vou voltar porque ainda quero falar uma coisa, é exatamente nesse momento em que o Luís Magalhães está falando isso apesar de ser um homem de dentro ou de um fã, então tem inúmeras contradições na fala dele, porque ao mesmo tempo que ele está favorecendo as comunidades, ele está mostrando a Olinda para a Unesco, por exemplo, ele está mostrando o preto para a Unesco, ele está pactuando com todo o universo do campo patrimonial que se internacionaliza e é esse que justamente vai conformar isso que se chama do discurso autorizado do patrimônio e que é a partir do qual o que a gente chama hoje de estudos críticos do patrimônio tentam combater, esses combater ou questionar ou problematizar ou enfim olhar de novos ângulos e etc. Esse pacote de transformações ele vem a partir mesmo das transformações do mundo a partir dos anos 60, os processos de desindustrialização numa escala global, os processos de desindustrialização, a indústria cultural, as novos padrões culturais que se apresentam, internamente ao patrimônio da Unesco, a convenção da Unesco em 1972 que estabelece isso que é alguma coisa que nos une como humanidade, um patrimônio que não é só do mundo, como se isso existisse, uma categoria de uma abstração quase inacreditável, mas que cola, é a própria Carta de Veneza que é feita em 1964, é escrita em 1964, portanto, antes ainda desse período da década de 70, mas ela marca isso que se chama de, bom, ele fala são obras modestas que podem ser patrimônio, mas o que que são exatamente essas obras modestas? E a partir do momento que se adjetiva obras modestas, o modesto o coloca numa categoria abaixo do monumento, necessariamente. Então, esse discurso coloca, então, um campo do patrimônio a partir de, só reforça essa fala do patrimônio como um lugar de especialista, como um lugar de legitimidade cultural, como um lugar que reitera determinados saberes e fazeres eurocêntricos, que emana a partir de uma matriz internacional que está lá em Paris, onde é a sede da Unesco, enfim, uma série de padrões que vão sendo criticados e que no Brasil, entre nós, a gente critica com bastante categoria, a década de 80 é uma década em que se apagam conceitualmente ou psicamente ou do ponto de vista da memória mesmo, a memória opera nos anos 80 uma ação que é bastante trágica, na verdade, que nos coloca talvez onde nós estamos, segundo vários historiadores e analistas políticos, que apaga toda a participação da sociedade civil nesse período militar e no caso do patrimônio apaga os pactos de monumentalidade que haviam sido feitos ainda na década de 70 e 60 e 70 que reforçam esse discurso autorizado. A partir dos anos 80, o discurso da diversidade, do questionamento, a pauta democrática, ela chega ao patrimônio com uma força importante, então são terreiros de candomblé, bondes e objetos urbanos, árvores, culturas variadas, samba, enfim, pedras, uma série de expressões da cultura brasileira que levam a essa possibilidade de pensar que quase tudo é patrimônio. Então, no caso de São Paulo, como que São Paulo se apresenta nesse processo de transformação e de repensar as possibilidades do patrimônio a partir desse período da redemocratização. Até então, como eu falei, São Paulo está olhando e constituindo um passado colonial. A gente não tinha até 1969, quando se criou o Condefat, mas efetivamente ao longo da década de 70 nenhuma política para o patrimônio paulista para além daquela que eu já falei do IFAM que são 80 e poucos bens mesmo. Então, pensar o patrimônio na metrópole recoloca para o campo do patrimônio em geral uma série de questões. Então, o caso emblemático é esse do edifício do colégio Caetano de Campos que ia ser demolido para a passagem do metrô e que não foi demolido por conta de uma manifestação dos alunos e ex-alunos. Curiosamente, ele hoje não é mais uma escola, ele virou secretaria, o acesso não é franqueado, enfim, as razões pelas quais o uso de uso havia sido selecionado elas foram sendo apagadas. Um caso clássico também do patrimônio paulista conhecido de muitos de vocês é o Parque Modernista que foi protegido não pela arquitetura do Vachante, zero interesse por essa arquitetura, pela comunidade, havia uma série de torres que iam ser construídas, já vendidas, Parque Palácio Versailles, que chamava, e a comunidade se movimentou pelos jardins, pelo parque. E qual não é a surpresa que quando o IPHAN protege, ele protege então uma série arquitetônica de casas do Vachante. Mas, enfim, o fato é que se protege. Outros casos não tão bem sucedidos como, por exemplo, da Avenida Paulista que resta como ele é de fato um lugar de memória. Acho que esse episódio da demolição dos casarões da Paulista ele é um momento assim como é o Palácio Monro aí no Rio de Janeiro. Eu acho que a Avenida Paulista ela é um espaço de produção de memória da perda do passado muito importante e muito significativo que a gente que ainda merece ser melhor trabalhado e melhor pensado o que isso significa porque muita coisa foi perdida muita coisa foi demolida muita coisa foi transformada não é pouca a cidade quase inteira há uma desigualdade dessas políticas mas a Paulista é sempre citada como um fragmento como uma cicatriz nesse processo de transformação de São Paulo e para isso se cunha então se cunham alguns conceitos importantes paulistas como o do patrimônio ambiental urbano e aí é um artigo feito pelo professor Lupiano que é um dos principais intelectuais do patrimônio no Brasil ainda hoje enfim um texto já antigo em que ele vai defender essa ideia de que não tem uma preservação fora da preservação social que só dá para entender a preservação a partir da cidade e assim é que se faz em São Paulo vai-se então começar a fazer uma série de estudos e tentativas de compreensão do que seria o patrimônio da metrópole principalmente pela via do planejamento urbano então esse é o primeiro inventário de bens arquitetônicos que resulta muito modesto esse é um mapa que quem fez foi a Mariana Tonasso que é a minha orientada a quem eu agradeço ela fez para o trabalho dela e eu estou usando aqui em que ela mapeou exatamente aquilo que estava naquele inventário de 1974 que depois se reformula em 78 mas que é publicado finalmente no comecinho da década de 80 que vai dar origem a essa produção específica que são as E8 do C8200 que é uma legislação de preservação que depois vai ser esquecida então o que está preservado é muito impressionante o que está indicado a preservação em São Paulo nessa década de 70 o inventário dá conta basicamente da região central paulista e um ou outro pontinho se a gente olha mais de perto dá quase é muito pequeno frente ao desafio de pensar o que era o patrimônio da metrô mas o fato é que progressivamente vai se saindo de uma chave de pensar as excepcionalidades as monumentalidades para pensar o patrimônio a partir de bairros a partir de conjuntos urbanos ou a partir desse conceito do patrimônio ambiental urbano e essa é não é uma singularidade exatamente de São Paulo outras cidades como Rio de Janeiro Recife estão Curitiba estão trabalhando também nessas lógicas do planejamento o planejamento é um parceiro muito desejado e em certa medida presente nesses anos 70 e depois ele desaparece quase que por completo hoje infelizmente mas o bairro a proteção do bairro do Bexiga ela ela caminharia por caminhos muito mais diversos e variados que não exatamente os da lógica do tombamento mas no final em 92 se abre um processo de tombamento finalmente em 2002 o bairro é tombado com esses bens que vocês veem aí nesse mapa então a tentativa de sair do espaço de monumentalidade ou do espaço de excepcionalidade ou mesmo do que seriam os bens coloniais porque em São Paulo isso já não faria nenhum sentido o que a gente tem de uma entende como uma ampliação do campo do patrimônio que se dá desde a década de 60 se constitui o discurso do patrimônio autorizado mas também se amplia esse próprio campo do patrimônio nos anos 60 em São Paulo ele vai gerando essas proteções urbanas vai gerando esses novos conceitos algumas possibilidades de proteção cotidiana mas sempre muito ligadas à história da arquitetura esse é o caso da Vila Maria Zélia que é uma uma arquitetura operária mas que é legitimada por um interesse também até de muitos docentes da própria FAO que se enveredam por esse estudo das vilas operárias a Maria Ruth por exemplo a Mara Sampaio uma delas isso vai legitimando então de um lado a gente tem uma monumentalidade que é reforçada ainda então em contradizendo a esse cotidiano então sempre um par de tensão que continua de certa forma nessas práticas patrimoniais até hoje então o exemplo da FAO ele é ele é incontornável aqui no nosso debate porque é a nossa é nosso endereço institucional e afetivo também a FAO é protegida em 82 pelo Condefat como um monumento da nossa arquitetura moderna ela é feita pelo a proteção é feita pelo Royotaki que era então presidente do Condefat com pareceres e louvações e saudações é no mesmo momento em que a Vila Maria Zella está sendo protegida por essa mesma historiografia da arquitetura por essa mesma escrita da história da arquitetura e mesmo hoje há sempre um entendimento frequentemente a gente esbarra com discussões sobre o patrimônio e fala mas por que a FAO não é patrimônio nacional a FAO não poderia ser como se ela fosse mesmo um monumento inquestionável e isso de alguma forma para pensar com vocês para pensar aqui e tentar tensionar o que se entende como área histórica o que foi se entendendo como área histórica de São Paulo a colina nunca foi efetivamente entendida como um conjunto urbano até em todo esse período que eu estou passando já chegamos na década de 1990 ela nunca é entendida ela começa a ser entendida a partir dos anos 90 com programas muito específicos e particulares mas o espaço que é investido como de excelência histórica não é o espaço onde a cidade foi constituída mas uma das suas primeiras expansões que é a área da luz então a luz por uma série de razões políticas ela de políticas culturais e de políticas urbanas ela se investe ela é investida ela não se investe ela é investida desse espaço por excelência de discursidade com todos os componentes desse discurso autorizado do patrimônio então são bens monumentais são bens dotados de equipamentos culturais ligados a uma centralidade da cultura e a uma ideia de uma indústria cultural que jogam São Paulo numa lógica de uma cidade global que tem estofo histórico com uma série de ligadas então a todos esses equipamentos e ele isso se traz enfim se se constitui como um espaço de historicidade ao ponto que a colina é muito popular muito diversa muito variada ela não entra numa lógica de espaço histórico deixa eu só conferir meu horário acho que está bem e isso vai ser largamente questionado na estação Pinacoteca com o memorial da resistência que não existia antes acho que vocês vão ter bastante oportunidade de falar sobre isso mas eu queria trazer essa discussão aqui para vocês e esquecendo também ao mesmo tempo coisas que estão muito próximas e que constituíram esse espaço como é o bairro do Bom Retiro que tem imigrantes enfim judeus imigrantes gregos bolivianos italianos coreanos enfim um bairro que tem uma riqueza histórica um significado histórico ao qual jamais foi-se investido desse lugar de historicidade se o Bixiga como a Malanda está aqui lá estudou vai se italianizando e vão esquecendo todos os negros e vão sendo retiradas daquelas comunidades que viviam ali ele se italianiza a partir de um determinado momento o Bom Retiro ele nunca foi objeto de atenção e de significado ou de afeto patrimonial embora ele esteja exatamente ao lado e faça parte de uma mesma lógica urbana não dá para pensar a casinha italiana sem pensar a estação elas são parte de um mesmo processo de urbanização que ali acontece isso me faz chegar indo para o meu terceiro ponto de novo aí então nesse no Ibirapuera no próprio ginásio e essa imagem da conta de inúmeras complexidades do patrimônio é pensar que tudo que está aqui em volta os bairros jardins o próprio jardim o parque do Ibirapuera as obras do Niemeyer são protegidas porque que esse conjunto aqui vai ficando excluído ele não é constituído como patrimônio para a gente voltar a esse fio da meada e isso me leva então ao meu terceiro ponto que é pensar essas desigualdades do patrimônio nacional essas desigualdades que permanecem então se esse é um quadro do que está protegido em São Paulo dos impasses do que está protegido em São Paulo como é que esses como é que a gente sai desses impasses ou como é que esses impasses continuam muito presentes eu acho que eles continuam presentes pela essa ideia da própria desigualdade do patrimônio nacional a gente viu nos anos 2000 uma vasta expansão e uma vasta diversificação das políticas do patrimônio no Brasil o patrimônio imaterial cumpriu um papel muito importante se aquele mapa era muito vazio agora a gente tem tem UAC tem Amazonas enfim só não tem Roraima bem cidade tombada mas de resto todos os estados da federação contam com algum núcleo urbano preservado existe um preenchimento ou um entendimento dessa ocupação do território muito mais rica e aquela nação hegemônica única e arquitetônica colonial ela se ela se investe então depois dos anos 2000 a partir da gestão do ministro Gil mas a partir de demandas muito claras e estabelecimentos legais da nossa constituição de 88 a partir dos fragmentos identitários então não é mais o Brasil do Brasil nação homogêneo branco português mas é um Brasil desses fragmentos identitários em que a gente tem a Casa da Flor que é feita em São Pedro da Aldeia no Rio de Janeiro feito por um descendente de escravos que é um Gaudí ou uma série de mudas de imigrantes japoneses aqui no estado de São Paulo a Capoeira o Encontro das Águas o Mercado do Peso uma diversidade que está de novo de lado a lado com essas listagens do patrimônio nacional que continuam se preenchendo com esses fragmentos da arquitetura colonial então esse é de fato um campo de desigualdade a gente continua pensando a partir de em geral apesar dessas transformações quem fala isso com bastante ênfase é o Paulo Garcês um artigo relativamente recente que ele escreveu sobre esses patrimônios para o novo Brasil eles se colocam a partir de uma condição de diversidade mas eu acrescentaria que ainda numa dimensão de desigualdade que se a gente tem então uma possibilidade de seleção muito mais participativa variada para o patrimônio imaterial no Brasil essa mesma não tem se aplicado por exemplo para o patrimônio edificado se a gente tem uma possibilidade de diversidade territorial essa possibilidade de diversidade territorial ela se apresenta sempre muito menor para aqueles estados que continuam não tendo poucos bens preservados então é um pouco para dizer que essas desigualdades e inconsistências ou incongruências que fazem parte dessas cisões que a gente vive dessas cisões de identidade que se querem fazer únicas mas ao mesmo tempo insistem nessa fragmentação então não é o Brasil do todo mas é o Brasil do cadinho onde cada estado cada município apresenta uma face da nação se apresenta como uma face da nação mas que continua amalgamada por uma ideia de nação o patrimônio não se não se conseguiu sair desse discurso e esse me parece que é um grande problema ainda hoje então para terminar a minha fala nesses dez minutos que eu tenho eu pensei alguns desafios e reflexões a partir deste quadro que eu tentei montar aqui para vocês bastante panorâmico mas tentando compreender algumas dessas inserções e problemas do patrimônio no Brasil ao mesmo tempo que mostrando o que é protegido em São Paulo primeiro a gente continua tendo desigualdade de toda sorte das quais algumas delas eu já mencionei a gente continua tendo uma prevalência desses valores que estruturaram o patrimônio na década de 30 e que constituem esse nosso quadro de memória e que reforça o papel do especialista a gente continua tendo uma estrutura bastante hierárquica e nesse sentido o que eu quero dizer com isso uma estrutura que pensa o nacional depois o estadual e depois o local como se fosse uma hierarquia como se ser um bem nacional tivesse um valor acima dos outros a nossa estrutura patrimonial apesar da constituição reafirmar que não existe uma hierarquia não existe uma concorrência há uma reiteração que é dada por esse quadro de memória sempre que reforça esse lugar de uma superioridade do nacional e isso gera desigualdades gera desapropriações vou dar um exemplo muito concreto para isso não ficar tão abstrato Paranapiacaba que é aqui em São Paulo que é protegida pelas três instâncias do patrimônio o IPHAN quando protegeu só protegeu as casas que eram um projeto dos ingleses a vila que é chamada de vila portuguesa mas que é que é um agrupamento informal feito pelos mesmos trabalhadores que tem a mesma historicidade mas não tem a mesma reflexão arquitetônica ela ficou excluída então aquelas pessoas que estão do lado de LALAS se sentem menos patrimônio e não compreendem porque elas não conseguem ser patrimônio nacional e isso é de uma abstração absoluta pensar uma dificuldade muito grande de pensar então os sujeitos sociais esse é um nó importante uma aposta crescente no turismo não à toa o IPHAN foi para o Ministério do Turismo atualmente nesses valores econômicos e não cotidianos aí de novo uma permanência da monumentalização e essa permanência ela não é só do IPHAN ela se dá também nos órgãos regionais que não superaram de modo geral essas práticas anteriores eles continuam fazendo parte desses pactos do quadro social de memória de uma maneira geral e aqui ocupando esse lugar da crítica eu pensei três itens para a gente pensar esses desafios o primeiro é o que a gente tem sido capaz de selecionar o que fica de fora tem ficado de fora um monte de coisa eu trouxe um exemplo aleatório de uma vila uma vila operária não é tão aleatório na verdade elas me interessam particularmente mas houve grandes movimentos da população em 2018 2019 e ainda em 2020 paulista contra a demolição dessas vilas e os jornais deram muita cobertura a essa a essa a essas demolições houve abraços da vila e de certa e de certa mas enfim elas acabou se demolindo quase tudo resta um pequeno pedaço mas essa trama urbana os processos de memória urbana essa constituição cotidiana da cidade ela tem sido protegida pontualmente o próprio compresse que respondeu a vários alguns desses pedidos justiça seja feita mas enquanto se se continuar olhando para as coisas individualmente dificilmente a gente supera essas condições de desigualdade porque a capacidade de articulação de um de outros é muito pequena de novo o que se tem selecionado a partir desses critérios estéticos o cinema belas artes é um exemplo clássico já da nossa história dos processos de patrimonialização em São Paulo o cinema apesar de uma mobilização social grande houve um discurso muito grande em torno dele de que mas não tem materialidade mas não tem arquitetura mas está transformado e será que isso de fato é uma questão será que isso é um problema o fato de não ter materialidade então a gente deixa de selecionar porque transformou esse é um critério totalmente de colonialidade me parece e aí a colonialidade é alguma coisa que eu queria falar para vocês eu queria ter falado antes mas me passou a colonialidade é uma colonialidade do pensamento aí é o Boaventura mesmo que mostra isso para a gente e todos esses autores também da América Latina que tem trabalhado com o tema da colonialidade é uma colonialidade do pensar então o patrimônio ele se colonializa na medida em que a gente estabelece esses padrões de uma conduta do olhar para aquilo que se estabelece como esse discurso autorizado e a gente não consegue sair disso para pensar coisas que eventualmente possam sair dessas lógicas e se inserir numa política de preservação se era para tombar se não era para tombar não cabe a discussão aqui talvez não é essa que me interesse mas é pensar como que adere um discurso de identidade a esse cinema a um grupo restrito elitista o quer que seja não importa para mim o que importa é que a esse lugar foi mobilizado um sentido de pertencimento e de identidade e isso é uma dimensão do patrimônio a gente não tem conseguido selecionar então bens dessa diversidade a partir apesar de uma diversidade maior nos anos 2000 quando a gente chega na materialidade por exemplo o que é considerado o patrimônio negro para ser muito claro para ser muito clara o segundo terreiro tombado pelo IFAM o primeiro é de 84 o segundo só foi ser tombado em 2000 em São Paulo a mesma coisa tem um tombado nos anos 80 e tem um processo aberto para reconhecimento até hoje e aí os discursos são sempre mas muda muito se transforma muito pensar também em outros processos de expressão e aí as favelas enfim elas são um campo de reflexão enorme para se pensar esses processos de atribuição e do que a gente não tem sido capaz de selecionar ou que a gente não tem conseguido selecionar apesar das mobilizações eu vou chegar nisso já já finalmente pensar os espaços de formação da nossa metrópole na cidade de Tiradentes patrimônio sim para um monte de gente é ela é um símbolo do estado autoritário é um símbolo de uma arquitetura que não se quer é um símbolo de um monte de coisas que do nosso ponto de vista técnico não interesse talvez sejam criticados com justeza ou não mas esses critérios estéticos estilísticos aí é um momento que eles que eles aparecem com bastante clareza tem um centro de formação cultural tem pessoas em Goianás tem centro cultural tem um monte de gente pensando em pertencimento e dizem nós fazemos parte da história dessa cidade e aí o patrimônio serve como campo de legitimação e pertencimento e aí os grupos que estão na zona leste por exemplo que é onde esse lugar é a Ururaí e outros tantos grupos que tem pensado se mobilizado para dizer o que é patrimônio nesses lugares eles fizeram um livro recente sobre a Coab de Tiradentes pensar o espaço do imigrante então o imigrante para São Paulo de novo é um super tema ele vem sendo considerado é sempre um imigrante no caso esse é um exemplo de Santa Catarina do roteiro nacional da imigração que é um um projeto importante de inclusão dos imigrantes mas sempre nessa chave de um imigrante rural específico de colônia alemã e quando a gente passa para o estado de São Paulo o que é esse imigrante urbano variado ou mesmo um migrante né e aí finalmente para ficar nessa chave do que a gente tem selecionado pensando aí nos marcadores sociais que é um tema importante né para a nossa contemporaneidade que interessa muita gente daqui os lugares de gênero né pensar as apropriações e as derivações a partir desses espaços de gênero eu trouxe esse exemplo solar da Marquesa que foi estudado pela minha orientanda a Juliana Versa porque é o que estava na minha porque é um caso muito interessante mesmo mas que ajuda a gente a pensar que solar é esse que tem uma moradora ilustre que nunca aparece nesse espaço né ela dá nome ao lugar mas ele é considerado como o museu da cidade uma série de complicações desse espaço em que a sua própria personagem moradora é atribuído é quase um fantasma nessa casa isso para dizer do que a gente pensa como o gênero a partir dos feminismos mas também a partir dos espaços LGBTI que é a mais que estão aí ocupando esse centro com um vigor enorme e para voltar então para quase terminar no complexo Vaz de Marans de novo por que ele não foi considerado eu ainda não respondi essa pergunta mas eu vou chegar lá ele não foi considerado me parece porque há uma ênfase muito grande uma ideia de materialidade pura uma materialidade que não se movimenta uma materialidade que não se transforma e aí ele não aparece ele não consegue ser assento os discursos contra ele fora claro a necessidade a vontade de transformação em negociação mas é um discurso de representatividade então ele não é o mais importante ele não é o mais monumental ele não é o mais excepcional então já tem outros tombados como se e se isso fosse efetivamente importante precisa ter uma representatividade claro que o patrimônio é seleção mas essa seleção quando a comunidade pensa que aquilo é patrimônio o discurso da autoridade do patrimônio vai dizer não arquitetonicamente ele não é o mais representativo ou ele não é o mais exemplar e aí essa ambiguidade das forças do mercado que age finalmente como e com quem se tem selecionado tem se selecionado muito pouco a partir desses dos conceitos que são os novos paradigmas do patrimônio ou da virada patrimonial que vários autores têm identificado o Daniel Favre a Nathalie Hennig que é a partir das apropriações afetivas que as pessoas fazem com o patrimônio são as afetividades as emoções que os objetos e as práticas culturais a relação que as pessoas estabelecem com aqueles espaços que mobilizam com aqueles lugares com aqueles objetos que mobilizam uma série de afetividades que raramente aparecem então nessas possibilidades de consideração do que é patrimônio então as insurgências urbanas mais recentes as políticas de as tentativas de pensar o direito a memória o direito a cidade elas têm passado recentemente por essa ideia de uma afetividade do patrimônio de uma necessidade de pensar a participação social então o caso do ginásio do Biracuera que a Gisele participou e ajudou a organizar com os alunos também do curso de design acho que não sei se da arquitetura também com a comunidade da FAO eles mostraram uma força e uma aderência às projeções isso tudo ganhou um significado extrapolou de uma maneira espetacular e mobilizou até na comunidade esportiva isso é interessante que é a principal implicada nessas emoções patrimoniais nessas afetividades patrimoniais todas essas mobilizações do campo da legitimidade da arquitetura mostraram também e se aglutinaram de uma maneira assim eu considero que já é já faz parte da história do patrimônio no Brasil e aí o CONDEFAT com uma composição transformada com uma composição como um conselho de governo nega essa proteção e nega e não se permeabiliza a esses aspectos que podem ser que podem também ser mobilizados a partir de uma ideia de educação patrimonial não feita de cima para baixo para a gente dizer para as pessoas o que é patrimônio mas para constituir o que é patrimônio e aí as populações as pessoas eles têm exemplos magníficos da maneira como isso está acontecendo o Museu da Maré no Rio de Janeiro o próprio Museu das Remoções são museus de comunidade o campo da museologia tem mostrado isso de uma maneira singular porque são essas comunidades que se organizaram para pensar nos espaços onde se vê precariedade social pensar e dizer bom a gente quer participar e a gente quer participar institucionalmente desses espaços e aí finalmente esse é meu último slide de fato para ficar aí na minha uma hora ser pontual é como que a gente supera essas lógicas de seleção e de salvaguarda quando a gente não superar essas lógicas de uma ênfase na materialidade numa reificação do objeto numa pureza dos objetos ou como se eles se importassem para além das relações que as pessoas são capazes de estabelecer com esses espaços a gente a tendência é que essas afetividades esse simbolismo eles se tornem cada vez mais isolados da sociedade e não é disso que o patrimônio se trata então a gente tem uma uma reiteração uma constante ideia de que bom é arquitetura não é arquitetura é bonito é feio enfim são quadros binários mesmo e sem aqui sem sem ser anedótica é de fato é como essas práticas do patrimônio elas aparecem elas aparecem numa ideia de olhar para essa materialidade de uma maneira muito aderente desses saberes estabelecidos então isso só isso a meu ver ele só reitera esses quadros de colonialidade dos saberes só reitera é uma série de ambiguidades desses discursos de valorização econômica que são muito importantes na produção da cidade hoje com os quais a gente tem que dialogar certamente mas com os quais a gente tem o lugar de criticar então na medida em que selecionar uma coisa porque ela não é tão excepcional é uma competência técnica é mobilizar essa competência técnica e esquecer essa capacidade afetiva simbólica enfim cultural que está nesses lugares e a gente tem um conceito que é maravilhoso para isso que é o conceito da referência cultural é um conceito cunhado por intelectuais brasileiros usados nas nossas políticas do patrimônio material que não vê o patrimônio não está no objeto mas está nas relações das pessoas com esses lugares é um conceito que ajuda muita gente a pensar e a selecionar aquilo que pode ser significado como patrimônio a partir então da memória porque eu sei que a memória é um tema caro aqui a esse grupo a memória ela não tem sido também uma parceira nesses questionamentos ela não tem sido uma parceira no sentido de que ela não tem sido mobilizada nessas práticas seletivas muito ao contrário a memória ela fica no campo de etéreo de significados em aquilo tudo que não encontra lugar nessa objetividade da historiografia da arquitetura vai para um lugar de memória isso é muito objetivo porque na nossa nosso projeto nacional do patrimônio material no Brasil aprovado pelo IFAM aquilo que é simbólico que talvez não seja tão importante não tem tanta arquitetura aparece agora como uma nova categoria que é a do lugar de memória então eu acho que há um grande campo aí para vocês pensarem a memória a partir também daquilo que as próprias pessoas mobilizam e podem ajudar a reverter essas lógicas de seleção e de salvaguarda então eu vou parar eu acho que como é que eu volto vou deixar de apresentar e enfim agradecer muito essa possibilidade a oportunidade do diálogo para o que eu vou deixar e aí não eu acho que eu vou deixar o que tem que eu vou deixar Obrigado.